Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Gente, eu esqueci de gravar a introdução desse vídeo, então eu estou gravando aqui. Primeiro eu tenho que agradecer a todos os comentários que vocês estão fazendo aqui embaixo, eu tô à dor de ajudar cada um de vocês. E vocês também pediram pra mim colocar as minhas redes sociais no vídeo, então estão aqui. E é isso aí, agora vamos para o vídeo. Galera, como na aula passada a gente tinha mais planejado mesmo o robô, então eu decidi pegar umas filmagens também da aula de hoje, pra vocês verem a gente já começando a construção do robô. Então, espero que vocês gostem do vídeo, e é isso aí. E aí, galerinha do canal, vou mostrar pra vocês momentos de tensão aqui. A gente está tentando descobrir como que faz pra fazer um slice no negócio. Olha, a Julia está pensando seriamente, está muito nervosa. E aí, Julia, como é que faz esse slice? Eu acho que eu não vou conseguir. Por que você acha isso, Julia? Primeiro, deixa eu começar pelo começo. O que aconteceu foi o seguinte, não sabemos desenhar, mas precisamos desenhar. Então, nunca vamos desistir. E o que a gente fez foi pegar um... Uma aplicação na internet, bem 4Kids, porque eu acho que esse é o nível que a gente vai conseguir quando a gente vai desenhar. Julia? Por mais que seja uma aplicação 4Kids, ela é muito poderosa, tá? A gente usa lá no Lite, às vezes, e é muito bom. Julia, qual é o nome do seu grupo? O nome do meu grupo é Os Presentes. Então, representa, Julia. Esses são os desafios do dia 2 aqui. E por enquanto temos isso, olha só que legal. A gente tem isso aqui que a gente está tentando fazer melhor. Esse aqui foi o esboço que a gente fez. E ficou bonito, né? A gente pretende que o nosso robô fique pelo menos um pouco parecido com isso. A gente está fazendo um melhorado aqui, porque esse esboço a gente não entende, não sabe muito bem quais são os ângulos que tem aqui. Então, a gente está fazendo um melhor aqui. Agora, tudo calculado, tudo bonitinho. Então, deixa eu falar. Nós acabamos fazendo um brainstorming, como vocês viram agora há pouco, e a gente mudou o formato do nosso projeto. Então, agora ele vai ser esse formato aqui. A gente tem já um desenho em 3D dele. Antes era para ser assim, olha só que diferença, gente. Olha só a diferença de tamanho. Que loucura, né? Esse aqui já vai ser o tamanho real. Ele vai ter 20 centímetros de diâmetro. E agora eu tenho aqui desenhos, e a gente vai passar esses desenhos para a cortadora laser para fazer o protótipo de papelão ainda nessa aula. Cadê o olho? Ah, bacana. Olha, deixa eu falar. Gente, nós estamos agora no Laboratório Light, o melhor laboratório da universidade, e que cedeu para a gente poder utilizar as máquinas aqui, para a gente poder fazer esse projeto maravilhoso que a gente está fazendo. Beijão, galera do Light! Se vocês quiserem assistir outros vídeos, mostrando como que eu utilizo aqui a cortadora laser, eu vou deixar aqui em cima, né, no meu canal, para vocês assistirem como eu construí algumas outras coisas. A gente não vai entrar em detalhes aqui, porque já tem outros vídeos, né, entrando um pouco mais. Se vocês quiserem saber ainda mais detalhes, ainda mais, deixem nos comentários, e daí eu faço um vídeo só sobre cortadora laser, ok? Respira ali, aí. Tá tudo caindo já. Meu mundo caiu. Ih, esse aqui já ficou legal ainda. Tira antes. Deixa eu passar esse estilete. Nossa, Julia, que mão de vaca passa das colas disso aí. Se passar das colas, não vai colar? Ih! Daí só vai dar problemas. Aperta ele de novo, então, de novo. Vai virando, vai virando. Vai virando. Easy. Agora, na etapa do programa, a gente tem o momento mais mágico do processo. O nosso protótipo aqui é apenas do computador, e de repente nós temos ele nas nossas mãos. Olha só. Gente, eu vou levar o nosso robô para encontrar o robô do inimigo. Olha lá. Olha como tá legal do inimigo também. Essa equipe inimiga tá arrasando, né? Deixa eu ver embaixo. Ó, o nosso, o nosso, ele só... Ele é um pezinho de porta também, ó. Uma roupinha de acessibilidade. Esse é um pezinho de porta, um portal. Dá pra fazer ele grande. Desce. Ó, que legal. Olha que legal. Qual que é o nosso, gente? É um objeto legal, né? Dá, né? Imagina, todos os dois juntos... Mas, olha, olha esse equipe, entendeu? Esse planejamento, essas regras, essas coisas. Isso aqui é muito engenharia. Esse Google Pixel aqui. Viu, galera? Olha só. Viu, o smartwatch. Tá doido. Nossa. Viu, muito legal. Deixa eu pegar. Deixa eu estudar o inimigo. Muito bom, hein? Parabéns, inimigos. Tá doido? Muito parabéns, muito parabéns. Olha ali, galera. A Julia finge que tá fazendo trabalho. Mas ela tá jogando Ragnarok. Olha ali, a Julia jogando Ragnarok. E não fazendo nosso trabalho. Ah, ela já acabou. Não acabou, não. Como você pode ver, ela já não acabou. Falta 10 minutos e a Julia tá jogando Ragnarok. Olha, Julia. Fala o que você tá fazendo, Julia. Jogando Ragnarok. Parabéns, hein? Parabéns. Como é que você quer que o trabalho saia assim, Julia? Ah, não sei, mas vou ganhar muito dinheiro aqui, ó.